Volta às aulas é com abagádio, gente, essa loja incrível que acaba de inaugurar aqui no Garten Shopping. Olha para os pichuchucos o que tem de variedade. São mochilas com os personagens e todos os tipos que vocês puderem imaginar, de penal, a mochila, a lancheira, a bolsinha e para os com um pouquinho mais de idade, já tem uma outra variedade, uma outra pegada também, inclusive com os super-heróis, né? Agora, gente, vamos combinar? Essas mochilas, olha a qualidade de um produto como esse. Olha isso. É impressionante o capricho que eles têm. E claro, né? Eu particularmente acho muito importante a criançada ir para a escola naquela pilha, naquele astral. E o material escolar é bem importante para eles, porque eles adoram, né? Trocam figurinhas. Então eu acho que você investir no material escolar bem bacana para o seu filhote, para a sua filhotinha, é tudo de bom. Eu estou falando em investir, gente, mas os valores aqui são muito bons, são excelentes. E o mais legal é que a Bagádio, ela tem variedade. Então aqui nós temos para as crianças menores, depois tem a idade pré-escolar, daí tem sim até a universidade, tanto para eles quanto para elas. Para as meninas, tem uma coleção imensa de brilhos, de personagens infantis também. E a Bagádio tem uma outra vantagem. Além do preço, ela tem também aquela pegada da responsabilidade social. Se você trouxer a sua mochila em boas condições que esteja usada, você vai ganhar 10% de desconto. Então olha que tudo de bom. Olha isso, gente, que coisa mais fofa, olha que gracinha, né? É muito linda, a Bagádio fica aqui no Garten Shopping. E como eu estava falando para vocês, se vocês trouxerem a mochila em boas condições, você vai ganhar 10% de desconto. É uma parceria com o McDonald's e eles vão distribuir essas mochilas para as entidades que mais precisam. Ou seja, você vai levar uma linda nova e ainda vai ajudar uma criança a ir para a escola no maior gosto. Porque a mochila sempre tem que ser legal. Olha isso, que coisa mais linda, gente. O Nando estava me falando. O Nando é uma simpatia que fica aqui no Garten Shopping, né? Ele que fica aqui no comando da loja. Que adultos estão levando essa mala, né? Essa mochila, porque ela tem rodinha, ela é 360, olha que tudo de bom. Adultos divertidos, né? Eu acho bárbaro. Posso falar? Eu seria uma das pessoas que levaria uma mala dessa, com certeza. Também venha conferir uma linha de couro que está chiquérrima, maravilhosa, para executivos que precisam transitar, aquela coisa de aeroporto. Tem mochilas aqui especiais para quem tem que carregar o seu notebook. Tem mochilas de excelente qualidade, forradas, de tecido. A variedade é absurda, aliás. Posso falar uma coisa? Gente, eu nunca vi uma coisa igual. Porque é muita, é muita variedade. Nem que eu quisesse eu ia conseguir mostrar tudo para vocês. Por isso, venham aqui no Garten Shopping. A Bagad está aqui esperando, com um atendimento fantástico. Sabe aquela loja que você entra? Agora, você é recebida com carinho, você é recebida com sorriso, você é recebido com bom atendimento. Esse pessoal chegou em Joinville para ficar. E você sabe, Bagad tem 170 lojas em todo o Brasil. E essa aqui de Joinville é a primeira loja de muitas aqui no sul do país. Então, para a gente é um privilégio. E a linha de malas, essa eu vou falar na próxima matéria. Porque a variedade também é muito grande. Mas eu vou falar só de uma que eu amei, que eu preciso falar. Essa mala em alto relevo. Olha a qualidade dessa mala. E é tudo, tudo, tudo que a gente gosta. Você pode pagar em até seis vezes. Os valores aqui na Bagad são super interessantes. E essa daqui da Star Wars, ela tem a pequena, a média e a grande. Então, é bem legal porque você pode ter o jogo completo. Prometo para vocês que na próxima dica, eu vou falar de malas para vocês. Porque eu sei que a gente adora viajar. E não é agora não, é o ano inteiro. Então, apareça aqui na Bagad e venha aproveitar a grande promoção de Mochilas Voltas Aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí